Essa canção foi uma época que o Lô ia lá pra casa de manhã e a gente ficava o dia inteiro trabalhando as músicas novas dele, um disco que ele tava fazendo. E, beleza, um dia ele chegou à noite em casa, assim, no finalzinho, ele me mostrou aquela famosa, quem sabe isso quer dizer amor. A música... Não, Lô é um compositor genial, eu sou. Aí eu fiquei louco com a música, porque a música ele tinha feito, assim, naquela semana, essa canção, né? E eu fiquei ouvindo aquilo, ele foi embora, eu fiquei em casa, tocando, aí eu fiz essa canção. Quando ele chegou no dia seguinte de manhã, eu falei, Lô, aquela música sua provocou essa aqui. Não sei que não tá do tamanho dela, mas ela é legal. Aí ele falou assim, não, B, já que você fez a canção depois que você ouviu, então, agora eu faço a letra. Sonhando o futuro. Eu vim pelo som, eu vim pelo ar, e mergulhei até encontrar você, sonhando o futuro. Eu vim pra te ver, pra te acompanhar, mudar a direção do nosso amor, e acender tudo. Podemos misturar sons, fazendo as canções. Eu nunca imaginei a gente assim, tanto amor, algo para sempre, amar é o que vale. Só não quero mais duvidades, nem viver só. Você tem o dom de me transportar, me leva pra ver longe, amor, e faz qualquer absurdo. Eu nunca imaginei a gente assim, tanto amor, amor para sempre, Amar é o que vale, só não podemos nos duvidar de nós, nem vivermos sós. A nossa estrela vai brilhar, na correnteza te encontrar, e navegar na imensidão. E leve-o pra onde você for, faça de mim o sonhador, e estaremos sempre juntos. No som, minha estrela guia, no sol, nosso dia a dia. O amor acendendo, canção pra trazer você perto de mim. Oh, 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 oh. Tchau, tchau Perto de mim Perto de mim